Salve rapaziada, Geração Gamer na parada e sim senhoras e senhores, conseguimos recuperar o save da Master League do Bomba Pet com o Mengão Acontece que o problema não era o jogo e sim o emulador que eu tava utilizando pra deixar em 4K Coloquei um novo agora muito mais atualizado e mano, olha como tá, tá em senão E a gente já vai começar no esquema do moleque doido, sim senhoras e senhores Oitavas de final da Libertadores, jogo contra o Serro Portenho Se avançarmos a gente já tem adversário, ainda não, vai ser Sporting Cristal ou o Petroleiro E tem os brasileiros aqui abaixo, o Palmeiras inclusive a gente pode enfrentar nas semifinais se chegarmos lá E do outro lado da tabela tem o Ceará nas oitavas contra o Libertar e o time do São Paulo pegando a pedreira do Boca Júnior No Brasileiro seguimos na luta pelo título, estamos a um pontinho do Palmeiras, 28 a 27 Mas olha como tá embolado, até o galo todo mundo tá com 27 Pra encarar o time dos caras a gente tem formação mais do que máxima, todo mundo tá 100% e vamos pra dentro O Maraca tá lindo demais, é noite de Libertadores, já se inscreve se ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo ao canal, não esquece de ativar o sininho das notificações E pra quem tá aqui já há um bom tempo, já sabe né véi, aquele critério de sempre que é de lei Detona o botão do like, mano, Master League com Bombapete não é todo jeito que tu vê aí no Youtube Então fortalece o trampo que o nosso time tá on demais Olha o Rodrigo Caio Vidal, os caras no esquema Vamos pra cima, Mateuzinho e também João Gomes Bom, fizemos a melhor campanha, a gente joga no Maraca, é jogo único Bola rolando, pra dentro deles Vai Luan Cândido, bola pro Vidal, arma o jogo, vamos lá João Gomes Bola muito forte, vai de novo o time do Serro Tenta chegar ali, Davi Luiz marcando o Rodrigo Caio lá atrás Cara, vamos time, acorda pro jogo Bola na área, Vidal tira, bota no chão, arrasca a Eta Já mete o lançamento, escapou da falta, esticou ela pro Everton Vai Cebolinha, espera o contato, limpou na moral, vamos Cebola Olhou pra área, cruzamento direto no Bruno Henrique Quase sobra, voltou no Arrascaeta Mano, essa bola não vai, quase, quase antes do Arrascaeta, o Cristiano Ronaldo fechando Aí o Cebolinha volta o jogo lá no João Gomes Devolve no Mateuzinho, vamos lá Everton Dá opção, Mateuzinho corre, tocou, na boa, é agora Preparou ali o passe, era pra o Arrascaeta chegando na grande área Rodrigo Caio, passou batido, aí complica, pelo amor de Deus, véi Deixou espaço completamente liberado aí pro Ortiz É gol do Serro Porteiro, camisa 10 Olha o Rodrigo Caio, mano, passou igual um mongol Ele não deu o bote Luan Cândido chega na linha de fundo, tocou pro Bruno Henrique Preparou aí pro Cristiano Ronaldo Gol Gol Lá, Mengô, CR7, empata o jogo pro Mengão Tem bola na rede nessa jogada O tapa ali, a jogada pela direita, pela esquerda aliás com o Luan Tocando pro Bruno e o Robozão empatando o jogo Serro faz várias alterações O Flamengo ainda não mexeu, a gente tá segurando mais um pouquinho De repente se for pra prorrogação, aí a gente faz as alterações Aqui o Serro desce João Gomes na marcação, boa João Não dá espaço de novo, já nos acréscimos O último lance vai ser do adversário Corte ali, o que que ele deu? Ele deu falta, mano Tem bola na área ali, batida direta Cristiano afasta e termina o jogo Empate no Maraca Cristiano ao 58 E o Jorge Ortiz abre o placarro ao 50 Vai ter jogo da volta Então não é jogo único Aí é melhor ainda, né mano? Jogo da volta a gente precisa vencer de qualquer maneira De volta pro Maraca, agora na 15ª rodada do Brasileiro Seguimos formação total É jogo decisivo que pode nos levar inclusive à liderança Bola tá rolando, vamos lá Mengão E jogar bem melhor do que a gente jogou contra o Serro Dispara aí o Natan, vamos chegar Davi Luiz Chega no combate Travou Voltou ainda com o Fluminense Tira a zaga Mais uma do Tricolor Ganso Tentou passar, voltou pro Cano O Santos pega Só dá a Fluminense Outra bola Davi Luiz tira Agora com o Vidal Bota no chão Vidal Não, 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 não Não deixa o Cano Vai que é tua, Santos A gente vai precisar de reforços Mas agora com o time que temos ali As opções no banco Eu vou meter o Marinho, né Marinho, Bruno Henrique tá bem Eu vou colocar 4 atacantes Eu vou fazer o louco Vamos tirar o João Gomes que é meia E meter 4 atacantes Vamos perder um pouco no meio campo Mas lá no ataque Se uma bola do Arrascaeta chegar A gente vai tá bem municiado Já tem uma aí com o Everton Desarmando, tocando, BH Lançamento Tassou Vai Ah, pelo amor de Deus O maluco travou Que bola do Bruno Henrique pro Everton Rodrigo Caio esticou lá no Luan Cândido Aí com o Bruno Henrique Vai Bruno Vai BH Vai BH Vai BH Chega ela na boa Com o Luan Cândido Traz pro meio Arrascaeta tá pedindo Tem bola errada dele, velho Nossa, não tá dando certo essa jogada nossa Vamos tentar um pouco pelo meio também Aí Vidal com o Mateuzinho Arrascaeta É no pique Gira Boa bola Bruno Henrique Lá no meio Com a Rasca de novo Tabelinha não funciona Mas a sobra é nossa E E E Marinho Que bola do Bruno Henrique Pra tu Goleiro Chega no abafo E não deixa O gol do Mengo Mateuzinho pro latera A gente tá na pressão total Aí o Vidal O chileno tem um domínio O chileno tem um domínio Esperou Olhou Tocou pro Mateuzinho Tem um campo pra correr E ele ganha o escanteio Aí o Bruno Henrique Vamos lá BH27 Deixou no chão A jogada é promissora demais Rolou pro Cristiano Gool do Flamengo Cristiano Ronaldo Decidindo mais uma vez pro Mengo Nos acréscimos Possivelmente o último lance da partida De novo com ele Categoria pura puríssima É gol do Mengão No Brasileirão Vai acabar O Juizão Vai dar mais um ataque Não Fim de papo Fluminense realmente jogou melhor Que a gente Principalmente no primeiro tempo Mas o que vale É a bola na rede Esquenta não Que já temos o jogo da volta Oitavas de final A gente precisa fazer gol De qualquer maneira 0x0 Quem avança É o Serro Portenho E olha como tá o estágio Dos caras Torcida chegou Pra favoritar ali Mas o Flamengo Também tem sua torcida ao fundo No gol adversário Vamos lá Bola rolando Tem que ganhar mano Tem que ir pra cima De qualquer maneira Mateuzinho tira Sai com a rascaeta Tenta trabalhar ali no Vidal Jogada é do Serro Portenho Batida em cima Vidal tenta outra Voltou com o Serro Bateu de longe Tá lá dentro Tá lá dentro É gol do Serro Portenho 1x0 cara Esse resultado agora A gente precisa empatar Pra levar pra prorrogação Pros pênaltis Em caso de 2x1 pra gente Agora a gente vai ter a vantagem Do critério de gols marcados Fora Girou sobre o Rodrigo Caio Aí complica hein Aí complica demais Na cara do Santos 2x0 É gol do Serro Portenho 2x0 Agora mano E é o cara hein É o cara que foi o terror Do Palmeiras No Mundial de 2021 Na semifinais Jogava no Tigres O Dignac Agora ele mete 2 Cara a gente tem que virar o jogo Empatar agora com 2 Temos que fazer 2 gols Pra garantir essa vaga No critério de gols marcados Fora Aqui o Cebolinha A gente não vai desistir O time é forte Vamos trazer Everton Tem uma rascaeta Pega aí Arrasca Nossa senhora Era pra ser colocada Esse chute Arrascaeta Desarma Olha o Flamengo chegando Vamos lá arrasca Bota a velocidade Tem um carrinho Tem E a gente passa Bola no Cristiano Pro Everton Cebolinha Preparou Bateu Voltou no Robozão Tenta limpar A jogada Nossa bola não entra Dos caras 2x2 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 Aí bola pro Arrascaeta O tapa é bom Olhou o Everton Cebolinha Bateu de primeira É rede Gol Do Flamengo Everton Cebolinha Diminui o prejuízo No finalzinho Do primeiro tempo No passe do Arrasca Ele já pega de primeira Goleirão não é bom É um bom detalhe Aí ó Vamos chutar de longe Esse goleiro engole Flamengo diminui Tamo de volta ao jogo Cara Agora só mais um golzinho E claro Não tomar nenhum Pra gente conseguir a vaga Pras quartas de final A gente não pode perder tempo Vamos dar uma ligada No que temos O Pedro é uma boa Para ter dois centro-avantes O Gabigol Eu esqueci De deixar ele no time Ele está lesionado Se eu não me engano Vamos colocar Quatro atacantes De novo Como a gente fez No outro jogo E dessa vez Vamos sacar de novo O João Gomes Pela idade Deixa a experiência Do Vidal O Pedro vai jogar Ao lado do Cristiano Como dois centro-avantes Bola rolando Vamos lá pra dentro Aí o BH Com a Rascaeta Já aparece os quatro Lá no ataque Vamos aproveitar Vem Vidal Boa no Cebolinha Esse é pra correr Disparar ali E olhar os atacantes Na área Marcação Tira Temos escanteio Vamos bater Cuxinha Mateuzinho No Cebolinha Aí tem espaço Olhou pra área Bola enfiada No Bruno Henrique Voltou de novo Pra ele Falta no Cebolinha Para 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 aí Que provavelmente Vai ser lesão Do Cebola Tá sentindo O cara ali Parou a jogada De sacanagem E o Everton Parece que vai aguentar Mas eu acho Que tá lesionado E tá cara Cruzar amarela Pra ele Everton Cebolinha Não Vamos ter que tirar Infelizmente Vai o Marinho No lugar dele Sai lesionado Aí o nosso Camisa 11 Que tava fazendo Um salseiro danado Entra o Marinho Quem sabe Pra brilhar E ele já pediu Pra bater Mas será que bate bem Vamos de robô Vamos lá Robôzão Pra soltar a pancada Dentro da rede Flamengo Gol Do Flamengo Cristiano Ronaldo Em cobrança De falta Empata o jogo 2x2 Agora olha a batida Goleirão chegou A tocar nela Mas foi uma Cacetada Nervosa Lá no cantinho É gol Do Flamengo Empatamos o jogo Tamo de volta No momento Conseguindo a classificação Pras oitavas Pras quartas Aliás E já tem o cerro De novo Com o Gignac Já meteu 2 Levantou essa bola Davi Luixira Olha o Vidal Pressionado A gente segue Com 4 atacantes É pra matar o jogo Ou pra sair morto Vamos lá robô Vamos lá robô Bola enfiada No Pedro Ah caraca Mano Eu achei que dava Pra pegar E o goleiro É doido Goleiro deles É sangue congelante E é isso Reformulamos A mesma formação Que iniciou o jogo Pedrão Então saindo Entrou Fez algum papel Lá pra puxar A marcação Vai o Thiago Maia Agora Vidal Tá um guerreiraço Ali mano Ganhando todas No meio Cavou essa falta Ali O Juizão Deu o lateral Tá tranquilo A gente tá com a posse de bola Vai segurando Pra cá Mateuzinho Volta no Thiago Maia Lá atrás Davi Luiz E Rodrigo Caio Temos ali Passando também O Luan Cândido Bola esticada pra ele Já apareceu o BH Trabalha ela no meio Arrasca Eta Limpou Chegou na boa Pro chute Desarmado Ele pede mais uma Olha o arrasca Olha o arrasca Ah não Eu juro Eu já tava comemorando O gol Jogada pelo meio A gente costuma ir pelas beiradas Dessa vez Mano Achamos espaço por ali Mas a bola colocada Não vai na rede Vidal ganha Luan Cândido busca Vem Flamengo Botando ela no chão De novo Aí Papai Cris Com a rascaeta Traz um pouquinho Ali pela direita Com o Marinho Já tenta acelerar A jogada Ganhou do primeiro Olha o Marinho Olhou pro meio da área Bola Era pro arrascaeta Mas não chega Vai ter contra-ataque Do Serro Vamos matar Vamos matar A jogada aí com o Vidal E o Juizão Tá chegando Cartão amarelo Pra ele O time já volta Todo Minutos finais Vamos ver Quanto de acréscimo Aqui o Serro Tem mais uma Thiago Maia Quatro minutos de acréscimo Vai lá o Thiago De novo Bota ela pra lateral Todo mundo do Serro No ataque Só o goleiro Que não Mais uma enfiada De bola ali Davi Luiz Tenta pressionar Não pega Batida em cima Vai acabar o jogo Luan Cândido afasta Vamos lá Juizão Marinho pega Vamos gastar o tempo Lá na frente Com o Bruno Henrique Limpa a jogada Vamos Flamengo Acaba Juizão Acaba essa parada Olha no cronômetro Fim de papo O Flamengo Passa pras oitavas Pras quartas Ou será que não Isso Isso mesmo Só pra ter certeza Já preparados aí Contra o Sporting Cristal E o Palmeiras avançou Vai pegar o Santa Fé Palmeiras venceu 4x1 No agregado Deportivo Tátira E o São Paulo Tropeçou São Paulo eliminado Contra o Boca 4x2 Pro Boca Eles vão pegar o Independiente Também da Argentina E o Vozão Grande Vozão Passou pelo Libertar 3x2 Vai encarar o poderoso River Plate Nas quartas de final Então é isso né mano Eu ia jogar mais um quarto jogo Mas esse foi especial Esse episódio Onde a gente conseguiu A classificação Para as quartas de final E o Flamengo Segue na cola Do Palmeiras 31x30 É o Campeonato Brasileiro O próximo jogo Inclusive É dele Contra o Havaí Tamo junto sempre Confiram os dois vídeos Da tela Continuem assistindo Geração Gamer E até a próxima Meu parceiro Continuem também Comentando Ofertas Sugestões Aliás De contratações Para o Flamengo E o Flamengo